Na esquerda, Lucas Piton, pode ser o último lance do jogo, caprichone o gol do Corinthians! Tentou Rony, foi travado pelo Gustavo, quando ergue o braço o árbitro, fim de jogo, 0 Flamengo, 0 Corinthians! O Flamengo está na decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20! O Flamengo vai enfrentar o time do Palmeiras na decisão! Palmeiras e Flamengo fazem a decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20! E aí a briga, olha a confusão! Olha a confusão com os jogadores do Corinthians, do goleiro Hugo Souza! E isso prejudica somente o time! O Flamengo Hugo pode ser expulso! Depois do jogo, olha a pancadaria dos jogadores do Flamengo e do Corinthians! Somente o Flamengo vai perder com isso! E se o árbitro expulsar, não vai para o jogo na final! Ainda mais Hugo Souza, que foi tirar uma onda! Tem que parar com isso, porque isso aí não cabe, né? Isso aí não pode! Não cabe! Os jogadores do Flamengo agora entram para acalmar! O Flamengo vai para a final diante da equipe do Palmeiras! Está aí caído o Hugo Souza! Ele tomou um soco! O goleiro do time do Flamengo! E o Corinthians está eliminado! Não pode, né? Veloso, esse tipo de coisa! Lamentável! Que um jogo tão bom, né? Não, um jogo bom! A garotada aí buscando espaço! Não é não pode começar dessa forma, né? O Hugo estava cercado ali por vários jogadores do Corinthians! O jogador bateu na cabeça dele! Veio o zagueiro do Corinthians! Deu um soco na cara dele! Tinha uns 5 jogadores do Corinthians contra o Hugo! Uma covardia! Olha só! Primeiro o Hugo está cercado! Chega um jogador do Corinthians ali! Depois vem mais 4! Ele foi o Rony, o capitão do Corinthians! Sim! Aí chegou mais! Chegou mais um! Chegou mais um! Esse bateu na cabeça dele! O número 11! O Léo Pereira! O Léo Pereira! Depois vem o zagueiro! E ele e o Hugo estão no meio! Só jogadores do Corinthians! Olha! Chegaram mais dois! Mas aí chegou o goleiro reserva do Corinthians! Pediram para parar! Calma, calma! Aí veio o zagueiro por trás e deu um soco na cara dele! Verdade! Olha só! Olha o que aconteceu! Isso foi o lance lamentável do Raul Gustavo! Raul Gustavo que deu esse soco na cara do Raul! Uma covardia! Tinha 6, 7 jogadores do Corinthians em volta do goleiro! E é isso aí que vale! Festejar a classificação! Thiago Carvalho! E aí, Thiago! Feliz! Agora os times foram cada um para a sua torcida! Estão sendo exaltados aqui pelas torcidas! A confusão realmente começou com o goleiro Hugo lá dentro da área! Estava cercado pelos jogadores corintianos! Muito bem, Veloso! Aí o Flamengo consegue empate 0x0! Venceu o primeiro jogo por 2x1! E vai a final Flamengo e Palmeiras do Campeonato Brasileiro Sub-20! Veloso! Faz festa a torcida do Flamengo! Há uma bela final do Campeonato Brasileiro Sub-20! A gente pode até lembrar que no principal também existe essa disputa há um bom tempo, né? Entre Palmeiras e Flamengo! Agora no Sub-20 também vamos ter a final aí do Flamengo muito bom contra o Palmeiras que está defendendo o título porque é o atual campeão brasileiro, Luiz! E olha só, muito bem! Estamos chegando ao fim da nossa transmissão! Lembrando pra você, hein? Hoje, às 6 da tarde, Milton Neves e o terceiro tempo, 7 da noite, Brasil e México!